Se Liga no Movimento Pantomia chegou Pantomia Esse é o movimento que deixa ela maluca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Esse é o movimento que deixa ela maluca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na frente e a esquerda vai na frente e a esquerda vai na nuca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Esse é o movimento que deixa ela maluca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Oh machuca, machuca, chuca, machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, chuca, machuca, chuca Oh machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Primeiro você me respeita Ficou pronto o Mia Ficou pronto o Mia